Só o ilóquio de um visionário, para desvirginar o labirinto do velho e metafísico mistério, comi meus olhos cruz no cemitério, numa antropofagia difaminto. A digestão desse manjar funério, tornado sangue, transformou-me o instinto de humanas impressões visuais que eu sinto nas divinas visões do incoletério. Vestido de hidrogênio incandescente, vaguei um século, improficuamente, pelas monotonias siderais. Subi, talvez, às máximas alturas, mas se hoje volto assim, com as almas às escuras, é necessário que eu ainda suba mais. Depois da orgia O prazer que na orgia é taíra goza, produz no meu sensório indibacante, o efeito de uma túnica brilhante, cobrindo ampla postema escrofulosa. Troveja e anelo ter, sofra ganciosa, o sistema nervoso de um gigante, para sofrer na minha carne estuante, a dor da força cósmica, furiosa. A praz-me, enfim, despindo a última alfaia, que ao comércio dos homens me traz presa, livre deste cadeado de peçonha, semelhante a um cachorro de atalaia. As decomposições da natureza, ficar latindo minha dor medonha. A árvore da serra As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, nos junquilhos. Esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. A árvore, meu pai, possui minha alma.